E aí pessoal, aqui quem vós fala é o Fabrics e vamos a mais um episódio de Rock of Ages. Exatamente pessoal. Bom, paramos aqui no Império Franco, agora vamos aqui para Viena, Áustria. Hum... Morte! A praga é! Exatamente! É a praga! Ixi, não dá para continuar com ela. Muito bem. Muito bem, eu vou ser útil. Não, vamos sair rolando. Ah, interessante. Ah, agora ele está rolando também. Peraí, vamos fazer um atalho. Opa! Opa, o que é isso? Não, 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 não! Ah, não! Sério, está de brincadeira comigo! Opa! 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 Sabia que esse canhão iria atirar. Opa! 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 Ipicmente vai ser difícil. Não estou brincando não! Ahhh! Nossa! Xgrilo mano, que percurso é esse? Ah não, vou ter que pegar esse Sparrow Up aqui, a bola armadurada. Faço aqui, tem outro Sparrow. Ah tá de brincadeira, ta ai. Opa, não, foi mal ai, mas não quero saber disso. Ah não, de novo esse canhão. Caiu, o inimigo caiu, me voltou a rolar. Ah não, pelo menos me ajudou a me proteger bem aqui. Opa, opa, não, ui, caramba. Pelo menos consegui descobrir um atalho aqui. Opa, não, ui, caramba. Vamos. Nossa, fiquei todo confuso com essa pista aqui. Pera ai, vamos lá, desce, beleza. Haha, erraram todas. Interessante. Ah, filho da mãe. Ai. Beleza, lá vamos nós. Vamos! Seja o que Deus quiser! Vamos! Lá vai! Ae, mora praga! Tchauzinho! Tá, vamos ver o que vai acontecer depois. O que que temos aqui? Megalithos? Megalithos? Mal colocado, é isso? Espírito da Era, toma, forma física. Você pode finalmente usar esse barulho. O ponto fraco do dragão é o peito. Tá, eu passo muito rápido aí pra eu traduzir, pessoal. Passo muito rápido mesmo. Ah, filha! Nossa! Oxi, Maria! Isso aqui vai ser difícil. Ah, desgraçado! Tem uma sequência certa pra fazer isso. Nossa! Ah, desgraçado! Ah, não! Pessoal, isso aqui vai ser difícil, viu? Que eu tô tendo uma boa dificuldade pra conseguir acertar esse dragão aqui. Ae! Tá, acho que de alguma forma eu descobri aonde acertar agora. Peraí! Não, peraí! Vem aqui, vem aqui! Ae! Beleza! Nossa! Mas o golpe que ele dá é violento pra caramba, hein! Ai, ai, ai! Ae! 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 Ser sincero com vocês! O Conselho de Trento? Hum... Acho que estamos avançando para a Renacentista, pessoal. Mas vou encerrando o vídeo por aqui. Então vou ficando por aqui mesmo. Espero que vocês estejam gostando da série. E por favor, não se esqueçam de apoiar também. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá e fui! Tchau!